Presente de todos Veja, aí estão o Pato, a Ellie e o Pocoyo Olá, pessoal! Que agradável! Não tem nada que eu goste mais do que a brincadeira do jogo de bola O que houve, Pato? Qual é o problema? Ah! O que é isso? Será que algum de vocês pode falar para eles o que é isso debaixo do paraquedas? É um presente! É um presente! É isso mesmo! Que divertido! Para quem é este presente? Não diz? Ellie? Não, Ellie! Um melão? Como? O quê? Pato! Minha nossa! Pessoal, por favor! Não precisa brigar! Vejam! Ha-ha! Viram? Tem um para cada um de vocês! Ah, a Ellie acha que o presente dela será o melhor! O que vocês acham? Vocês querem que nossos amigos abram os presentes? Sim, abram! Abram os presentes! Sim, sim! Vamos lá, gente! De pressa! Vamos ver o que vocês ganharam! Uma corda colorida! Hum, que presente mais diferente! Bem útil! Ha-ha! 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 Parece que o Pato achou a corda um presente bobo! Bem, o que você ganhou? Olha! É uma folha de papel colorido! Maravilhoso! Ha-ha-ha! 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 Muito bem, Ellie! Eu sei que você não achou nada demais do presente deles! Mas o que você ganhou? O que é isso? Uma caixa com pauzinhos azuis? Super! Ha-ha! Ha-ha-ha-ha! 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 Não, Pato! Poconho! Vejam só! Vocês viram? Os pauzinhos são um ótimo presente, afinal de contas! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! E essa cordinha parece muito divertida! Ha-ha-ha! 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 Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! 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 Ha-ha-ha-ha-ha! Não, Você é um vato muito esperto! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá… Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! São todos presentes fantásticos! Sim, o que foi, Pocoyo? Ah, acho que eu já entendi! Será que vocês podem contar para o Pocoyo o que ele pode fazer se juntar todos os presentes? Uma pipa! Uma pipa, sim! Vocês podem pegar e juntar todos os presentes fazendo uma pipa! Uau! Incrível! Que pipa mais bonita! Brilhante! E aí vamos nós! Minha nossa! Parece que colocar uma pipa no alto é mais difícil do que parece! Bom trabalho, Ellie! Ótimo trabalho, Pato! Um viva por compartilhar os presentes! Um viva para os amigos trabalhando juntos! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Os novos brinquedos do Pocoyo Ah, veja! É o Pocoyo! Olá, Pocoyo! Oi! O que é isso? O que você está vendo, Pocoyo? Uau! Brinquedos! O que é isso? Um bambolê? Incrível! E isso? Uma pipa! Que bela pipa! Pipa! O pato tem uma corda de pular Pular corda é muito divertido Maravilha! Surfando na internet com L Olá, L! 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 Procure! Procure L! O Pocoyo quer que você procure por uma palavra no seu computador Gangorra! 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 A L está procurando por uma gangorra Gangorra! É isso mesmo! Uma gangorra! Que divertido! O Pocoyo quer ver um escorregador Uau! Este é um escorregador enorme! Obrigado, L! Sim! Obrigado, L! Bom trabalho! Vocês podem me dizer o que é isso? É um bambolê! Isso mesmo! É um bambolê! Opa! E o que é isso? Pipa! É uma pipa! Sim! É uma pipa! Minha nossa! Vocês podem me dizer o que é isso? Uma corda de pular! É uma corda de pular! Uma corda de pular! Isso mesmo! Ah, não! Pobre Pocoyo! Animais de ponto a ponto! Olá, Pocoyo! Ah, estou vendo! Você está concentrado nesta imagem! Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? Ahem! E agora, Pocoyo, você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos! Agora você sabe que animal é esse, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um urso panda! Isso mesmo! É um panda! 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 A ele quer que você tente rodar o bambolê de novo, Pocoyo! Bambolê! Agora, tente soltar a pipa novamente, Pocoyo! Viva! Nada mal! Agora, tente pular corda! Pula a corda! Êêêêêê! Bravo! Que divertido! Vamos cantar! É hora de brincar! Venha brincar com seus amigos! Você pode escolher um, Ou experimentar todos os brinquedos! Você pode rodar o bambolê, Você pode pular corda, Fazer a pipa voar, Balançar ou escorregar! Bambolê! Vambolê! V워�立te pular! Viva! Pipa! digestion! É hora de brincar combinar! Você pode rodar o angolê Você pode pular a corda Fazer a pipa voar Balançar ou escorregar Um presente para a Ellie Olá, Pocoyo! Oiê! Ah, veja Pocoyo, hoje é aniversário de alguém Você sabe de quem é o aniversário, Pocoyo? Então? Ah, entendi! Você quer que a gente descubra Como um jogo de adivinhação Então, será que algum de vocês adivinha quem faz aniversário hoje? Ellie! A Ellie faz aniversário Sim, vocês estão certo Hoje é o aniversário da Ellie E vai ter uma festa mais tarde Vai ser muito legal Mas, Pocoyo, você já sabe que presente vai dar para Ellie? Não! Bem, o que você vai comprar? Vou fazer um Ah, entendi! Mas que ótima ideia! Você vai fazer um presente para Ellie Mas, ahm... O que é que você vai fazer, Pocoyo? Você já sabe? E então? Ah, já sei! É outro jogo de adivinhação Nós temos que descobrir Que legal! Bem, a festa começa logo mais Então, acho melhor começarmos logo, Pocoyo Pocoyo O que você está fazendo, Pocoyo? Pocoyo Ah, entendi! Você vai usar esses moldes lindos para fazer o presente para Ellie É uma ótima ideia! O que será que vai ser? Ah, esse é um bom começo? Uma linda grande bola rosa Ah, isso é maravilhoso, Pocoyo Mas... O que é isso? Entendi! Você ainda não acapou? Eu quero muito descobrir logo o que está fazendo Isso é tão divertido Isso vai ser usado no presente também? Ah, que presente será que o Pocoyo está fazendo? Ah, que presente será que o Pocoyo está fazendo? Deixa eu ver É grande É rosa E é um presente para Ellie Então tem que ser algo que ela goste Uma L para Ellie Ah, mas... Será que alguém percebe algo faltando? E então, que pedaço da Ellie está faltando, Pocoyo? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? O que está faltando nessa Ellie? A tromba Sim, é isso mesmo, parabéns Ellie precisava da tromba Então, coloque a tromba, Pocoyo Você sabe onde colocar? Ah... Pocoyo Você acha que este é o lugar certo para a tromba? Estou vendo que você está brincando Que divertido Isso é mesmo muito engraçado, Pocoyo Mas... Onde mesmo deve ficar a tromba? Ah, perfeito Isso não é magnífico O Pocoyo fez uma linda Ellie para Ellie E agora é hora da festa Vamos lá Chegou a hora de irmos Fez em saio, Ellie Bem, nós fizemos também, sabe? Ah... Não preciso agradecer, Ellie Foi um grande prazer Fez em saio, Ellie Vamos todos dizer feliz aniversário também Feliz aniversário, Noelle Tchau, até breve A Incrível Torre Olá, Pato Pato tem Um, dois, três baldes cheios de blocos Uma torre? Que linda! Olá, Pocoyo! Oi! Um bloco Na verdade, é o bloco do Pato Ah, eu também faço! Vocês podem dizer ao Pato o que o Pocoyo quer? Blocos! O Pocoyo quer blocos! Ora, Pato Você tem três baldes de blocos Vocês acham que o Pato deve dar um balde ao Pocoyo? Sim, sim! Deu um balde para o Pocoyo! Maravilha! Foi muita gentileza sua, Pato Professor Pato Professor Pato Preste atenção, classe O professor Pato disse Isso é uma garrafa A garrafa está vazia Agora a garrafa está cheia Isso é um copo O copo está vazio Agora o copo está cheio Soninho, é a sua vez O copo está vazio ou cheio? Vocês podem dizer ao Soninho? O copo está cheio Hum, parece que o alien raivoso quer dizer algo Cheio! Maravilha! Todos aprendemos sobre vazio e cheio Lição aprovada pelo professor Pato Esta é uma bela torre, Pato Você precisa de mais uma coisa? Ah, Pocoyo também tem uma torre Oh não! O balde está vazio Pegar do Pato Minha nossa! A torre do Pato Todos os blocos? Ah, Pocoyo! Cardápio de números Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah, hora de um bom lanche Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido Quatro Berinjelas Muito bom! Quatro berinjelas Minha nossa! Que tal... Quatro ovos ao invés disso? Quatro ovos! Quatro ovos! Pobre Pato Pobre Pato Ah, vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Quatro! Quatro corações! Isso mesmo! Quatro Pobre Pato Vocês podem dizer ao Pato se este bloco é dele? É o bloco do Pato! Vocês podem dizer ao Pato onde estão os blocos dele? Catorre! Pobre Pato Oh-oh! Pau! Meninos! Parem! Por favor, não briguem! Você tem uma ideia, Pocoyo? Ah, entendi! Vocês estão construindo uma torre juntos? E para terminar, a bandeira! Bravo! Muito divertido! Vamos cantar! Eu vou construir uma torre Meus blocos eu vou usar Este balde está cheio Mas logo vazio estará Torre Torre Valde 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 Cheio Eu vou construir uma torre Corri, meus blocos eu vou usar, este balde agora está cheio, mas logo o vazio estará. O vazio está decidido, o Pato está em primeiro lugar. Ops, você não rompeu no tempo e perdeu o controle. Deixe o acelerador quando aproxima um segredo de tráfego. O que é? A nova boneca da Ellie. Olá, Ellie. Ah, você tem uma boneca nova? Ela tem dois braços, duas pernas, e uma cabeça. Que maravilha! Olá, pessoal. Vocês podem vigiar a boneca da Ellie? Professor Pato Olá, amigos. Agora, classe, preste atenção. Professor Pato disse Isso é uma mão. E uma mão tem dedos. Isso é um pé. E um pé tem dedo. Soninho, você pode nos dizer o que é isso? Vocês podem dizer ao Soninho o que é isso? Parece que o Alien Raivoso tem algo a dizer. Maravilha! Agora todos aprendemos sobre dedos dos pés e das mãos. Obrigado, Professor Pato. Lição aprovada pelo Professor Pato. Essa não. Pato, cuidado! Isso não é nada bom. Essa não. Pucuio! Pato! Não! Não! Oh-oh! Pucuio! Será que essa é uma boa ideia? Ah, um bolo? Obrigado! Pobre Ellie! FEDE BANDÃO! FEDE BANDÃO! FREDE 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 BANDÃO! E agora é hora do FREDE BANDOU! Aquela maravilhosa brincadeira onde todos se levantam e fazem o que FREDE manda! FREDE BANDOU PINTA! FREDE BANDOU PINTA! FREDE BANDÃO! MUITO BEM! TODOS PINTANDO! FRED BANDÃO! PINTA! FRED BANDÃO! FRED BANDÃO! FRED BANDÃO! TIRAR UNA FOTO! É ISSO AÍ! PEGUE UMA CÂMERA E TIRE UMA FOTO! FRED BANDOU! Tocar um instrumento! Muito bem! Tocar um instrumento é divertido! Fred mandou! Acabou! Desculpa! Nós temos todas as peças? Vocês podem me dizer o que é isso? É a cabeça! E o que é isso? Cernas! E isso? Braços! Braços! Isso mesmo! Ah! Vamos consertar! Hum! Vamos ver! Duas pernas, dois braços e uma cabeça! Ótimo! Vocês a consertaram! Ótimo! Vamos cantar! Minha nova boneca Ela tem uma cabeça Ela tem duas pernas E dois braços Ela tem também Braços! Perna! 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 Cabeça! Dois! Certo! Perna! Certo! Minha boneca nova Ela tem uma cabeça E também tem duas pernas E dois braços Ela tem também Coneca nova Coneca nova Apenira! Por favor,스탕 Raços Excelente! Você tomou uma ótima foto! Brincando de bola Veja, aí estão o Pato e o Pocoyo. Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Oiê! Hum, o que é isso com vocês? Alguém aí sabe o que é isso? Uma bola! É uma bola! Sim, é uma bola! É uma bonita bola! Tão vermelhinha e redondinha! Essa bola é nova! Eu acho que a pequena Sonequita também gostou da bola! Olá, pequena Sonequita! Ah, como é divertido ganhar uma bola nova, não é? Eu acho que a pequena Sonequita também gostou do Pato e o 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 Pato. Eu acho que a pequena Sonequita quer brincar com vocês! Ah, pobre da pequena Sonequita! O Pato e 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 o Pato acham que ela é pequena demais para brincar com a bola nova! Pequena Sonequita! Caramba! O que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Para onde será que ela foi? Alguém aí pode dizer para o Pato e 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 o Pato? Onde está a pequena Sonequita? Em cima da árvore! Ah não, ela está voando embora Como é que vocês vão conseguir pegar a bola de volta? Bem pensado, Pocoyo A Poconave A Poconave Pequena Sanequita Pequena Sanequita Ah, Pocoyo! Minha nossa, não chore, pequena Sonequita. Hum, vocês podem ajudar o Pocoyo e o Pato? O que eles deveriam fazer para deixar a pequena Sonequita feliz de novo? Deixar ela brincar! Ah, viram só! Tem algo ainda mais legal do que uma bola nova? Fazer um amigo se sentir feliz Pois bem, parece que os três estão se divertindo com a bola agora. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Pato tem a solução, vamos ajudar ele? Muito bom! Você fez isso no primeiro try! O que é uma ótima ideia, Pato! Com essa grande brilha, nós vamos fazer tudo em não tempo. Hora da festa! Olá, Pocoyo! Oi! O que é isso? Balão! Ah, um balão! Que lindo! Oi, Eli! O que é isso? Um bolo! Delicioso! Olá, Pato! O que você tem aí? Um presente? Ah, entendi! Vocês estão prontos para... Uma festa! Uma festa! Uma festa! Que emoção! Mal posso esperar! O show dos Irmãos Marcianos! Um prato! Um copo! Um copo! É um copo! Uma vela! 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 É uma vela! Fred quer ajudar! Vocês podem dizer ao Fred o que o Pocoyo está segurando? Isso mesmo! É um balão! Assopre! Você precisa assoprar o balão, Fred! Ótimo! Bom trabalho, Fred! Puxa vida! Mais balões! Bom, é melhor começar a enchê-los! Oh-oh! Puxa vida! Isso não parece bom! Eu nem posso olhar! Roda das cores! Bem-vindo ao show! A cor de hoje é... Amarelo! Todos procurando por algo amarelo! Vamos lá! Hum... Amarelo! Algo amarelo! Vamos ver suas fotos! Um patinho de borracha! Um limão! E um regador! Ótimo! Continuem procurando por coisas amarelas! Uma flor amarela! Perfeita! Um ônibus amarelo! Excelente! Isso! Você sabe o que é isso? Ela é amarela! Sim! E ela é amarela! Um viva para o amarelo! Pobre Fred! Você está bem, Fred? Vocês podem dizer ao Fred o que é isso? É um bolo! Isso mesmo! É um bolo! E o que o pato está segurando? É um presente! Isso mesmo! Um presente! Surpresa! Ah, a festa é para o Fred! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Fred! Vamos cantar! Hoje vamos ter uma festa Alguns balões vamos soprar Temos um bolo com velas Estamos prontos para dançar Hoje temos um aniversário Vamos abrir os presentes já Hoje vamos ter uma festa Hoje vamos ter uma festa Alguns balões vamos soprar Temos um bolo com velas Estamos prontos para dançar Hoje temos um aniversário Vamos abrir os presentes Já! Vira! Pintando com o Pocoyo Olá, pato! Um pincel? Você está pintando? Ótimo! O Pocoyo tem um giz de cera? E você, L? Um lápis? Ótimo! Frutas? Ah, entendi! Vocês estão pintando Natureza Morta! Que maravilha! Olá, Soninho! Vocês podem dizer a Soninho O que a L está segurando? Um lápis! Isso mesmo! Um lápis! A L está desenhando Como um lápis! E o que é isso? Um pincel! Isso mesmo! O Pato tem um pincel E o Pocoyo? O que ele tem? Giz de cera! Muito bem! O Pocoyo tem um giz de cera Soninho quer estar no quadro? Lindo! O show dos irmãos marcianos! Bloco de Notas Paleta Mochila Cinco morangos Bom trabalho, Pocoyo Essa não Que belo desenho, Ellie Essa não Soninho, não é legal comer a natureza morta Frédio Pantão Frédio Pantão Frédio Pantão E agora é hora de Fred Mandou Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda Fred mandou Girar É isso aí, girando Todos girando Girar é muito divertido Fred mandou Rir Rir Vamos lá, vamos rir É isso aí, rindo, rir é divertido Fred mandou Caminhar Caminhando Todos caminhando Muito bem Fred mandou Acabou Acabou Ora, Soninho Não é tão ruim O que é isso? Veja os quadros dos seus amigos Tem um feito com lápis Um feito com giz de cera E um belo quadro feito com um pincel Parece que Soninho gostou muito dos seus quadros Um viva Vamos cantar Eu gosto de pintar Algo legal Algo bonito Eu pinto com meus amigos Cada um de nós Tem um jeito seu Você pode usar A palheta E o pincel Um lápis Ou talvez um giz de cera Pincel Palheta Lápis Desespera No arco Cochila Você pode usar Uma palheta E um pincel Um lápis Ou talvez um giz de cera Brincando de se vestir Olá, é ali? Ah, veja A Ellie está usando belos sapatos Olá, Pato E o Pato está usando um belo chapéu E uma gravata borboleta Que maravilha Ah, olá Olá, Pocoyo Nossa, que belas calças Ah, eu entendi Nossos amigos estão brincando de se vestir Que divertido O show dos irmãos marcianos Óculos de sol Óculos de sol Óculos de sol Ôculos de sol Laço Olá, lagarta Vocês podem dizer a lagarta o que a Ellie está usando? Sapatos! Ela está usando sapatos! Vocês podem dizer a lagarta o que o pato está usando? Um chapéu de uma gravata borboleta E vocês podem dizer a lagarta o que o Pocoyo está usando? Calça! Ele está usando calça! Parece que a lagarta também quer brincar de se vestir Minha nossa! O sapato é muito grande! Esse chapéu também é muito grande! Essa não! E as calças também! Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para descobrir o que é? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo Que animal é este? É um sapo! Sapo! Muito bem! Um sapo! Mãe! A pobre lagarta não pode brincar de se vestir O que foi, Ellie? Você disse que a lagarta pode usar a gravata do pato? Ah, lagarta! Que belo laço! Vamos cantar! Sapatos! Chapéu Gravata borboleta Calças Calça! Laço! Sapato Chapéu Óculos de sol Óculos de sol Gábata portuleta Laço Calça A boneca da Ellie Ah, aí está o nosso amigo Pocoyo Olá, Pocoyo Oi Será que algum de vocês pode dizer com o que a Ellie está brincando? Com uma boneca Boneca Ah, sim! É a boneca favorita da Ellie Boneca Boneca Eu acho que a Ellie quer que você cuide um pouco da boneca Pocoyo Eu acho que o pessoal É a boneca também É a boneca O que é que você fez? É a boneca É a boneca O que é que você fez? É a boneca Pocoyo, o que você está fazendo? Pocoyo! Pocoyo, eu acho que você não deveria jogar a boneca da Ellie pro alto desse jeito Calma, Pocoyo! Fique calmo! Você só tem que contar para Ellie o que aconteceu Ela pode ficar um pouco triste no começo, mas ela vai te perdoar Ellie! Aí está você! Escuta, Ellie! A respeito da sua boneca... Minha nossa! Pocoyo, eu acho que você tem que contar para ela o que aconteceu. Pocoyo, eu acho que você tem que contar para ela o que aconteceu. O que foi isso? Pela! Ellie, Pato, tem algo que vocês precisam saber. O que você vai fazer agora, Pocoyo? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo a fazer a Ellie se sentir melhor? O que ele precisa dizer? Pocoyo pede desculpas. Agora, Pocoyo, você não concorda comigo? Não teria sido melhor se você tivesse dito a verdade logo no início? Muito bem, Pocoyo! É sempre melhor dizer a verdade para um amigo. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Estraga a festa! Olá, Pocoyo! Oi! O que é isso? Um rádio? E uns balões? O que será que o Pocoyo está prontando? Festa, festa, festa! Oba! Uma festa! Que maravilha! Mas para quem é a festa, Pocoyo? Pocoyo! Uma festa para você mesmo! Quem será que o Pocoyo deveria convidar? Amigos! Amigos, é claro! Um, dois, três... Um, dois, três... Olha só! O Pato dançando! Pare! O que houve, Pocoyo? Por que você parou a música? Jogo novo! Brincar! Bem, isso parece divertido! Brincar de jogar a bola! Brincar de jogar a bola! Brincar de jogar a bola! Ah, isso mesmo. Você tem que carregar a bola. De novo. Bom, já que a festa é sua, Pocoyo. Ah, isso sim é divertido. Vai lá, Pato. Pare. Parar? Mas, Pocoyo, a diversão estava apenas começando. Jogo novo. Eba! Ah, eu entendi. O Pocoyo quer que todo mundo pule num pé só. Vamos fazer isso? Vamos lá, pessoal. Pulando. Num pé só. Ah, Pocoyo. Ah, isso sim parece divertido. Vamos todos bater palmas. Vamos lá. Todo mundo. Parem. Pocoyo, o que foi? Por que você parou a festa? Todo mundo estava se divertindo tanto. Pocoyo, não. Ah, entendi. É porque os seus amigos não estavam brincando do jeito que você queria. Mas, Pocoyo, você tem que deixar todo mundo se divertir. É isso que faz uma festa ser uma festa. E, afinal de contas, não tem como festejar sem os seus amigos. O que vocês acham? Será que o Pocoyo deveria convidar os amigos dele de volta? Sim, chame eles de volta. Desculpa. Pare. De novo não, Pocoyo. Ah, ele estava só brincando. Um viva para o Pocoyo. Um viva por se divertir com todos. Tchau, tchau. Até breve. Piratas. Essa não. Uma bandeira pirata? Nossos amigos parecem diferentes. Eles têm um telescópio. Pocoyo tem um tapa-olho. Um mapa. E eles têm um mapa. Ah, eu entendi. Eles são piratas. Baú do tesouro. Eles são piratas procurando um baú do tesouro. Piranhas. Ah, são piranhas. Cuidado, pirata Pocoyo. Contos de fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez um dinossauro que queria ir a uma ilha. Ele pegou um navio. Mas o navio começou a afundar. Então, ele pegou um barco. Mas o barco começou a afundar. Então, ele começou a nadar. Quando ele chegou à ilha, ele ligou para a amiga dele, a formiga. E ele chamou a formiga para vir para a ilha também. Então, a formiga pegou um navio. Mas o navio começou a afundar. Então, a formiga pegou um barco. Mas o barco começou a afundar. Então, a formiga começou a nadar. E quando a formiga chegou à ilha, eles fizeram um belo castelo de areia e se divertiram muito. Fim. Nossos piratas continuam procurando o tesouro. Ah, eu acho que o pato viu alguma coisa. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato viu? O barco do tesouro! Ele viu o baú do tesouro! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato usou para ver o baú do tesouro? O telescópio! Ele usou o telescópio! O que você está vendo, Pocoyo? Baú do tesouro! O que é aquilo? Monstro! O tesouro é guardado por um monstro. Como nossos piratas vão pegar o tesouro? Roda das cores! Bem-vindos ao show! A cor de hoje é... Laranja! Todos procurando por algo laranja. Hum... Algo laranja. O que vocês podem encontrar? Muito bem! Vamos ver suas fotos! Uma barraca laranja. Uma barraca laranja. Uma bandeira laranja. Um bloco laranja. Ótimo! Continuem procurando por coisas laranja. Uma cenoura. Sim, é laranja. Uma chave laranja. Excelente! E isso? Vocês sabem o que é isso? É... Alie laranja! Um alien laranja! Muito bem! Um viva para o laranja! Viva! Os piratas chegaram! As piranhas também estão indo! Essa não! Volta, tesouro! Essa não! O monstro acordou! Corra, Pocoyo! Corra! E as piranhas? Corra, pato! Corra! Corra, pato! Essa não! Ufa! Abra o baú do tesouro! Ah! Vocês podem me dizer o que é isso? Um mapa! É outro mapa! Outra caça ao tesouro! Vamos, Pocoyo! Vamos cantar! Somos os terríveis piratas! Temos um mapa e um telescópio! Somos os terríveis piratas! Navegando com nossa bandeira pirata! Somos piratas procurando um tesouro! Nós temos um mapa que diz onde está! Somos piratas procurando um tesouro! Olhando por um telescópio! Somos piratas procurando um tesouro! Somos piratas procurando um tesouro! Olá, Pocoyo! Olá, Nina! Olá! Ah, me desculpe! Olá, Loula! Olá, Loula! Olá, Loula! Olá, Loula! Olá, Loula! Não, Pocoyo! A Loula não está dançando! Ela está com coceira! Mas por quê? Ah! Nina, você sabe qual é o problema? Ah! Essa não! Você está com pulgas! É por isso que está se coçando! E agora, o que vamos fazer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma festa das pulgas! Toda essa dança está fazendo a Lola se coçar. Toda essa dança está no final de semana. É uma festa que você gosta de se ver. É uma festa do seu dia. Toda essa dança está no dia. Toda essa dança está no dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Em vez de fazerem ela se poçar. Parabéns, Nina. Todo mundo ganha uma massagem e as pugas podem dançar em cada um deles. Tchau, tchau. Até breve. Uma surpresa para Pocoyo. Com licença, será que algum de vocês viu o Pocoyo? Shhh... Desculpe. Será que alguém viu o Pocoyo? Ah, tudo bem. Desculpe perguntar, mas por que estamos sussurrando? Ah, o Pocoyo. Decoração? Vocês vão decorar o Pocoyo? Um bolo? Hum... Eu acho que os amigos do Pocoyo estão preparando algo para ele. Algo com bolo e chapéus. Com dança e balões. Será que alguém aí sabe o que os amigos do Pocoyo estão preparando para ele? Uma festa! Uma festa! Mas hoje não é o aniversário dele, não é? Então, por que estão dando uma festa para ele? Ah, entendi. É simplesmente para mostrar ao Pocoyo que ele é um amigo especial. Ah, vou lá contar isso para ele agora mesmo. O que foi? Qual é o problema? Vocês não querem que eu conte para o Pocoyo? Não? Espere um instante. Acho que entendi agora. Vai ser uma festa surpresa. Aí vem o Pocoyo. Não se preocupem. Podem terminar de preparar tudo. E a gente fica aqui tentando impedir que o Pocoyo descubra a surpresa. Pocoyo. Ah, 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 ah... Olá, Pocoyo. Oiê. Ah, você está procurando alguma coisa? Está? Amigos. Ah, ah, quer dizer... Ah, sim, você está procurando seus amigos? Bem, eu realmente não os vi por aqui Não, não mesmo, nenhum deles Amigos? Bem, já que eles não estão por aqui, talvez pudéssemos... Pocoyo? Bem, é melhor a gente ir avisar aos amigos do Pocoyo que ele está atrás deles Ah, vejam, o Pato e a Sonequita estão fazendo o bolo Eles têm os ovos e leite Ah, meu Deus Pato, Sonequita, o Pocoyo está vindo Ah, veja só isso Ovos, leite e uma vasilha O que será que o Pato está fazendo com isso? Provavelmente nada, não, não Amigos! Bem, ninguém por aqui, viu só? Não tem por que ficar procurando por aqui Escute, por que você não vai dar uma boa caminhada? Ellie! Ah, caramba! Essa foi por pouco Está tudo bem agora, acho que ele foi embora Oh, Pato, cuidado Pocoyo, por que você voltou pra cá? Você não estava indo procurar a Ellie? Ellie! Ufa, escapamos mais uma vez Vamos rápido avisar a Ellie antes que o Pocoyo chegue lá Parece que a Ellie e a Lola estão enfeitando o espaço para a surpresa Ellie, chegamos bem na hora Rápido, o Pocoyo está chegando Ellie, 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 Amigos! Não, não, Pocoyo Não tem nenhum elefante por aqui Fá, ele se foi Ah, não vejo a hora de mostrar a surpresa para o nosso amigo Pocoyo Amigos! Ah, ah, o que vai acontecer agora? Não fique triste, Pocoyo Bem, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde estão os seus amigos? Atrás de você! Nada como uma festa surpresa sem nenhum motivo especial Nada além de mostrar a um amigo que lhe é querido Um viva para o Pocoyo Um viva para as surpresas E um viva para os amigos Tchau, tchau! Até breve!